Estamos aqui com o Luiz, ele é o diretor da parte do World Congress dentro do Digital Enterprise Show. Luiz, nos conta um pouco o referente ao evento. O evento, desde o ano passado, com o objetivo de ser o referente mundial da transformação digital do Digital Vision. Temos uma proposta de valor única, porque estamos a falar de maneira holística. Isto é, temos 10 auditórios, onde estamos a falar de leadership, de marketing, de talento, de tecnologias que são as facilitadoras dessa revolução, mas também estamos a falar de inovação. Então, isso é o que está fazendo de nós, como uma proposta única no mundo do World Congress. No 10, temos um espaço específico focado na parte de marketing digital. Nos conta um pouquinho mais sobre essa parte, Luiz. Sim, nós temos o Digital Marketing Planet que está a separar durante os três dias do Congresso. Estamos a falar com áreas muito específicas de manhã e de tarde, três horas, com píldoras muito específicas, por exemplo, as prioridades do CMO, a parte mais ligada a como convertir todas as atividades de marketing com um impacto real na conta dos resultados. Depois, também temos uma área que é o Engagement Drivers, como se está utilizando agora mesmo o vídeo como uma ferramenta crítica para vincular os clientes. Estamos a falar de muitas agências nesta transformação, porque tudo está a cobertar um hábito que a gente não conhece exatamente e que as companhias não podem estar atualizadas de maneira constante. Então, precisam de parceiros como as agências que podem facilitar este viagem. E depois temos o MarTech, que estamos a falar de tecnologias aplicadas ao marketing. Hoje tivemos, por exemplo, o responsável desta área de Forrester, com os nossos partners e hoje vamos acabar o congresso depois de três dias, que vocês ainda têm boa cara, mas eu estou já bastante derrotado. Mas vamos ter esta tarde uma Masterclass com Hyper Island, uma Digital Business School de Suécia, que é o nosso país convidado este ano. Vamos estar durante três horas a falar de como o CMO tem que evoluir para ser o CXO, an honorary Chief Experience Officer. Legenda Adriana Zanotto